Olá amigos do canal Cozinha para iniciantes. No vídeo de hoje, pessoal, vou ensinar a fazer um delicioso bolo de limão. Pessoal, pensa num bolo fofinho, gostoso e amanteigado. É esse que você vai aprender agora. Eu fiz essa mousse de limão facinha também para colocar em cima e dar esse toque especial nesse bolo aí, pessoal, que fez muito sucesso aqui em casa e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na sua casa também, tá? Vale a pena ficar ligadinho nesse vídeo. Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vamos lá? Vamos à receita? Bom, pessoal, para fazer o nosso bolo amanteigado de limão, eu tenho aqui 110 gramas de manteiga, tá? Em ponto de pomada, pessoal. Vou bater ela por uns dois minutinhos, tá? Depois vou colocar aqui 80 gramas de açúcar, tá? Dá um pouquinho mais de meia xícara. A medida da meia xícara é de 250 ml que eu usei. Depois que coloquei, pessoal, o açúcar, eu bati por mais aproximadamente uns dois minutinhos, tá? Até ela virar um creme bem lisinho, tá? E dissolver todo o açúcar. Olha, raspei aqui em volta. E aí vou usar, pessoal, dois ovos inteiros, tá? E vou colocar aqui nessa mistura. O que é equivalente a uma colher de sopa de essência de baunilha. Se você tiver essência de limão, você pode colocar também, tá? No caso, é ideal até a essência de limão. Mas como eu tinha aqui a essência de baunilha, para suavizar o gosto do ovo e aí ajudar no sabor do bolo. Misturo bem, pessoal, esse é o passo mais importante dessa receita, tá? Na hora de você misturar o líquido do ovo com aqui a manteiga que tá um creme, olha só. Tem que ser bem aos pouquinhos, pessoal, porque senão talha toda e ele não vai ficar no ponto, tá? Vai colocando aos pouquinhos e vai batendo. Até misturar totalmente todo o líquido que você tem, tá? Sempre quando você colocar o líquido, bate aí por aproximadamente aí uns... Um minutinho, você batendo, para ele misturar bem, tá? Isso é muito importante para ele não talhar. E aí o próximo passo, depois que você misturar toda a... O líquido, olha só o meu como ficou cremoso. Você vai colocar aqui, ó, o equivalente a uma xícara de farinha de trigo, tá? Lembrando que a medida da minha xícara é de 250 ml. Eu coloquei aqui, ó, meia colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. E agora já não bato mais. Agora eu vou só misturar aqui, ó, bem misturadinho. É... É... A farinha de trigo com o creme batido, tá? E ainda não acabou, tá, pessoal? Depois que misturar totalmente aqui, com cuidado para não abaixar o volume e não tirar a cremosidade dessa mistura, eu vou colocar aqui, eu tenho um limão, tá? Que eu descasquei, peguei aquela só, a parte de dentro dele, piquei. Aí o limão tem aquela parte branca no meio dele, depois quando você corta, tá? Tira aquela parte que amarga um pouquinho. Eu usei só a parte verdinha daquele limão, o limão tai chi, tá, pessoal? Que eu usei. É... Piquei ela e coloquei uma colher de sopa de açúcar, depois de bem batidinho na faca, e aí eu vou misturar essa polpa de limão com açúcar aqui no meu creme. Olha só que creme lindo, pessoal! Fica um bolo muito macio e muito gostoso. Ele dá um trabalhinho, pessoal, mas depois na hora de degustar você vai ver que vale a pena. Então tá aí, ó. Depois de misturado, eu vou colocar o limão, tá? A polpa do limão com uma colher de açúcar. É como se fosse aí uma geleia do limão que eu tô colocando. Não fervi não, tá, pessoal? Eu só piquei ele e misturei com açúcar. Vou misturar aqui e já vou colocar na minha forma, tá? Vou usar uma formazinha de bolo inglês e coloquei papel manteiga, tá? Papel manteiga pra depois desenformar fácil porque ele é um bolo muito macio. Bem macio mesmo, tá, pessoal? Aí, ó. Vou colocar aqui na minha forma. Eu vou deixar o diâmetro da minha forma lá na descrição. Pessoal, a forma eu passo manteiga por fora, depois coloco o papel manteiga que aí ele vai fixar melhor, tá? E não unto o papel, tá bom? Eu coloco só embaixo, mas pra grudar aí o papel e firmar ele na hora que eu vou colocar o creme do bolo. Vou levar pra forno, pessoal. De 180 graus. Eu ligo o meu forno com uns 10 minutinhos de antecedência. Tá 180 graus. Aí vai ficar aí, ó, de 25 a 30 minutinhos. Mas faça o teste do palito, tá, pessoal? Pra ver se ele tá bem sequinho. Ele tá no sequinho, já tá pronto o bolo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como ficou o bolo depois de pronto. E ainda vamos fazer uma finalização no bolo. Tá aí, pessoal. Meu bolo já saiu. Olha como ele fica fofinho. Ele parece até um pandelode tão fofo, pessoal. Olha aí, ó. Eu vou desenformar ele agora e vou falar pra vocês o que eu fiz, tá? Olha, pessoal. Ele tá desenformadinho aqui. Eu fiz essa mousse, tá? Coloquei aqui, ó, meia xícara de leite condensado e espremi um limão. Suco de um limão aqui, ó. Só misturei e pronto. Já virou essa falsa mousse aí na qual eu vou passar por cima desse bolo que fica super delicioso, tá? Depois eu vou colocar um pouquinho de... do... do... do limão, tá? Que eu ralei, tá? Para enfeitar. E tá pronto esse bolo. Pessoal, se você quiser fazer ele maior, você vai dobrar os ingredientes, tá? Vai usar uma forma maior. E aí você vai tá fazendo um bolo maior. Mais para o cafezinho, para o lanche, tá bom? Até para quem trabalha para o face-venda, é um bolo diferenciado aí, pessoal. Super amanteigado, muito gostoso. Vale a pena você fazer, tá? Então, tá aí essa ideia. Agora só vou finalizar ele aqui e já tá pronto o meu bolo, tá bom? É... Se você gostou, taca o seu joinha aí para o canal Cozinha para Iniciante. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço, tá? Qualquer dúvida, vai nos comentários só perguntar que eu vou responder para vocês. E se você é novo aí, chegou, gostou das receitas do canal, não deixe de se inscrever. Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva. Aí vai aparecer os sininhos. Você vai lá e clique em todos. Isso significa que sempre que eu lançar um vídeo aqui, você vai receber a notificação aí no seu aparelho. E temos sempre vídeo aí legais para o face-venda. Temos vídeo aí, pessoal, para você fazer, para degustar com toda a família. E eu tenho certeza que você vai gostar do canal. Tá ok? Então, um beijão para todos, pessoal. Um grande abraço. E até mais. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.